Vamos receber então o Rancho Folclórico Mirim da casa de Ruiuzinho. Vamos receber o nosso canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Bom, toda festa nós fazemos uma homenagem ao componente. Porque, gente, quando a gente chega aqui e sobe no palco, muita coisa já aconteceu. Muito trabalho já foi feito. E aqui as mulheres, principalmente da cozinha, são dedicadas. Não que os outros não sejam, mas para fazer o alimento, que é tudo feito aqui, não é brincadeira, não. E hoje nós vamos fazer a homenagem a uma delas, que, aliás, está hoje coordenando a cozinha. Onde é que está a Gracinta? Gracinta... Quer ver ela chegar rápido? Gracinta, nós vamos cantar. Vem, vem, sabe? Vem aqui. Ela estava na cozinha. Vem se ela ouviu. Vem aqui, Gracinta. Não sabe. Então, a Gracinta é a homenageada da Casa de Bruzinho deste mês. Uma salva de palmas para ela. Vira parceirinha que me abandona às vezes, né? Às vezes me abandona, mas hoje é uma boa causa. Gracinta, em nome da Casa de Bruzinho e de todos os componentes, nós queremos agradecer a você pela sua dedicação, pela sua força. Não é brincadeira, não, mas a gente... Como é que é? Verda, mas não quebra. Uma salva de palmas aqui para as nossas amigas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Muito obrigada, meus almoçãos, que estão aqui hoje. Que voltem sempre. Nosso grupo de Santos, que é uma maravilha. Vamos ver. Muito bom. Ela e o predileto Talvez não existam palavras suficientes que permitam agradecer o seu devido merecimento Sua ajuda, força e apoio junto ao nosso anjo Por isso, o nosso muito obrigado da família Brunhozinho Muito obrigado Marçal Vamos a mais uma música Vira a Fandangado 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 Amém. 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 Música inédita, hein? Primeira vez que eles vão dançar. Vira a rodada. What we doing. Amém. 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 Amém.